Olá pessoal, eu sou a Luciana Barras e hoje, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pintar, gente, vou tingir essa jaqueta. Vou tingir ela de preto e eu vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês como que eu vou tingir essa jaqueta. Então, bora lá, curtir esse vídeo, vamos ver qual o resultado dessa confusão que eu vou arrumar aqui, gente. Já vai torcendo aí pra dar certo, hein? Vamos ver como que ela vai ficar, pessoal. Bora lá? Olha só, já de início eu coloquei aqui o tacho e essa água pra ferver. Ela já ferveu, né? Eu vou colocar então agora o tintol. Eu não sei por que que ela não tá borbulhando, mas aí nós vamos colocar o tintol. Pera aí. Gente, vou colocar um tintol desse aqui preto. Eu comprei só um porque se houver necessidade, eu pinto ela de novo. Aí eu vou tentar com essa aqui pra ver o resultado. Ui! Coloquei tudo. A gente mistura. E agora eu vou pegar a jaqueta e vou mergulhar aqui, galera. Está molhada. E eu já vou mergulhá-la. Ui! Ai, minha mão. Mergulhar aqui. Jesus! Gente, tem que mexer sempre porque senão mancha. Ai! E faz uma bagunça no seu fogão, nas suas panelas. Acho que vou ter que pegar a colher porque não dá pra encher a mão aqui. Ai! Ai, socorro! Está pelando, gente. Deixa eu pegar a colher. É bom você vai mergulhando, vai virando. E tem que deixar... Eu vou olhar ali na embalagem. Parece que é meia hora ou quarenta minutos. Fervendo aqui. Eu acho que ela vai ficar cinza. Talvez eu tenha que jogar depois um outro tintol. Tá vendo, gente? É trabalhoso. Mas é gostoso. Eu já pintei algumas coisas assim há muitos anos. Hoje em dia a gente quase não faz isso mais. Mas eu já pintei muita roupa minha. Aí se amassa bem. Mergulha. Oi, gente. Essa aqui foi a maior panela que eu consegui, tá vendo? Na verdade é um tacho, né? Eu não consegui. Eu não tenho panela nenhuma grande. O maior é essa aqui. Pronto. Eu vou virar ela de novo. Olha só, gente. A bagunça que faz. Eu já deixei entornar aqui no fogão. Só Jesus na minha casa. Eu fui levantar ela. Deixei entornar aqui. Caiu ali atrás. Caiu, escorreu pra cá. Então, assim. Vocês já ficam sabendo que vai dar confusão. Aí eu tô mexendo aqui. Eu olhei lá. É meia hora mesmo. Aí eu vou deixar aqui meia hora. Misturando. Meia hora por conta, né? Misturando isso aqui. Pra não manchar. Porque talvez mancha. De todo jeito costuma manchar um pouco. Mas pra não manchar demais. Mas você vai mexendo, mexendo. Virando a peça. Pessoal. E eu já tô pintando aqui. Essa jaqueta. E se der certo. Eu tenho uma calçadinha. Vocês já devem ter visto comigo. Uma calçadinha rasgada. E tô pensando em pintá-la também de preto. Por quê? Porque o preto emagrece, né, gente? Aí a calçadinha vai me deixar mais plena. Mas é assim. Só se der certo aqui a jaqueta. Se não ficar toda manchada. E aqui, né? Todo tecido que dá pra fazer isso não, viu, gente? Porque a água é fervendo. Tá vendo? Então, dependendo do tecido que você colocar pra tingir. Ele vai encorrer todo. Vai derreter. Tem que ser tecidos assim, ó. Jeans. Sei lá. Não sei falar pra você, não. Eu sei falar que não é todos. Tá bom? Fiquem atentos. Porque não é todo tecido, não. E a roupa tem que mergulhar totalmente. Você não pode pôr numa panela muito pequena. Porque senão a roupa não vai mergulhar. E aí, ela vai manchar muito. Porque aqui a gente já corre o risco dela manchar. Tá vendo? Aqui eu levanto ela. Quando eu tô com as duas mãos, né, gente? Aqui, tô mostrando vocês aqui. Mas aqui, ó. Eu vou fazendo... Ui! Eu vou fazendo assim, ó. Eu vou levantando ela. Nossa, Deus. Que luta. Aí eu levanto ela, viro. Tá vendo aqui, ó? Você pega uma parte assim. Ui! E faz isso. E vai virando, entendeu? Vai pôr no que tá por cima pra baixo. Pra ficar bem. Você ter certeza que todas as partes foram pegadas de tinta, né? Absorveu bem a tinta. Pronto. Vamos deixar aqui. Tô esperando o tempo de pausa aí de trinta minutos. Já, já eu vou enxaguar. Ó, já que tô conseguindo pegar, tá vendo? Deixei esfriar. Na própria água quente, né? Aí tá quase frio. Eu já vou levar lá fora agora no tanque e vou enxaguar. Joguei a água fora. Olha como que a água ainda sai bem preta, olha. Dava até pra, como eles falam, pra tingir outra roupa, né? Aí agora nós vamos passar água fria nela. Parece que é um negócio que a gente pôr sal na água pra não deixar... Eu não sei se era na hora que tava tingindo ou se agora eu enxago. Mas aí, fazer só assim mesmo. Enxaguar. Vou dar uma olhadinha ali no negócio. Acho que não fala nada de pôr sal, não. Olha os pessoas mais antigas que tingiam a roupa que falavam isso. Que a gente põe uma colhercinha de sal pra cor não soltar. Agora eu vou soltar essa água. E vou colocar mais. Aí, gente, eu vou colocar ela pra secar. E amanhã eu mostro pra vocês como que ficou. Ó. Mostrando ela assim, né? Tá molhada, ó. Ela ficou bonita. Vamos ver na hora que secar. Deixar ela aqui. Hoje já é noite. Amanhã eu gravo pra vocês qual o resultado. Isso aí, galerinha. Vou ter que... Aqui, ó. Coloquei a panela no fogo de novo. Hoje já é outro dia. E eu vou mostrar a jaqueta pra vocês. Ela não ficou legal, gente. Eu achei que ficou assim um cinza fosqueado. Tipo manchado. Ela não ficou preta. E eu queria ela preta. Mesmo que ficasse um pouco desfocado, assim, do preto. Mas eu achei que ficou muito. Então eu vou tingi-la novamente. Já com a água aqui. Já tá fervendo. E eu vou colocar novamente pra tingir. Comprei outro tintofre na padaria. Aqui, ó. Comprei mais um. E vamos começar a saga novamente da... Do tingimento da jaqueta. Pessoal. Ficou, tá vendo? Ela ficou tipo um grafite. Mas olha. Eu não quero isso, ó. Eu não quero essas manchas. Tá vendo que aqui tem umas manchas meio lilás? Tá vendo? E olha que eu misturei. Vocês viram. Porque o tempo todo misturando. Né? Vamos ver por trás dela aqui, ó. Olha, gente. Peraí. Ó. Tá vendo que aqui, assim, ó. Com umas manchas. É essas manchas que eu não quero. Aqui isso joga parede. E aí eu vou tingi-la novamente. Ó. Aqui dá pra vocês verem, ó. Quer ver? Quando molha, fica preta, né? Aí quando ela tava molhada, eu achei que ela tava preta. Mas na verdade ela não está. Aí eu vou molhá-la novamente. E vou colocá-la no tintol de novo. Novamente. Mais tintol, né? Vamos misturar. Vamos misturar bem. E vamos colocar aqui novamente a nossa jaqueta. Não sei se tá muita água, mas eu acho que não, né? Porque tem que cobrir a jaqueta. Pronto. Mergulhando. Daqui a pouco eu sujo tudo de novo. Gente, eu acho que agora ela vai ficar boa, né? Agora aqui é aquele processo que vocês já sabem. Eu vou mexendo aqui. Vou ficar 30 minutos. E ponho pra secar. E depois eu mostro o resultado pra vocês. Torcer novamente. Agora eu tô torcendo ela quente mesmo. Porque da primeira vez eu deixei a água esfriar no tintol, né? Deixei a jaqueta esfriar. Mas agora não. Agora eu já joguei água fria. E ela quente. E vamos ver o resultado. Ela vai secar aqui na sombra. E vamos ver. Aqui ela tá do avesso. E depois que secar eu mostro pra vocês. Olhando assim ela ficou pretinha. Então, pessoal, terminou. Então é a saga aí da jaqueta, gente. Olha só como que ela ficou pretinha. Ela ficou um preto. Um preto tipo quando fica velho. Então ela tá assim, tipo um preto fosco. Entendeu? Ela não ficou aquele pretão, não. Não vou mentir pra vocês. Ficou... Eu não sei se pela gravação aqui dá pra ver. Ela ficou um preto. Mas aqui. Um preto quando desbota. Entendeu? Mas ficou bonito, gente. Eu achei que ficou melhor do que o jeans. Porque o jeans... Quando ele tava seco ali... Eu mostrei pra vocês a jaqueta molhada. Mas quando ela tava seca... Ela tava numa cor assim... Ela sujava muito fácil. E ela não tava numa cor legal. Aí assim eu acho que vai aproveitar melhor. Tá vendo? No preto. Vou mostrar ela pra vocês bem de pertinho. Mas eu já despeço de vocês. E pessoal, fica aí sempre, né? Curtindo aí os vídeos. Deixando like aí nos vídeos. Se inscreva também. Você que ainda não é inscrito, né gente? Você me ajuda muito quando você se inscreve no canal. E a gente só tem a crescer aqui. E fazer conteúdos cada vez mais legal pra vocês. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.